Meus irmãos, recebam todos a graça e a paz do Senhor Jesus, graça e paz irmãos, glória a Deus. Vamos iniciar esse culto, vamos nos colocar em pé? É muito bom nós podermos nos reunir na casa do Senhor nessa noite, e aqui é casa do Senhor porque você está aqui, porque quando todos nós vamos embora e as luzes se apagam, aqui é um prédio, é uma construção humana, aqui é um salão, aqui é casa do Senhor quando tem filho dele nesse lugar, e os filhos dele vieram aqui nessa noite para adorar a ele? Eu vou perguntar de novo, que talvez você esteja inibido, tem filho de Deus aqui nesse lugar? Dá um glória a Deus, um aleluia, aleluia, amém, que bênção. Assim como tem vários outros irmãos que estão nos assistindo agora pelas redes sociais e que vão prestar culto conosco nessa noite. Eu te convido a fechar os seus olhos e nesse momento fazer uma oração entregando ao Senhor toda a ansiedade, todo o pensamento que possa roubar sua atenção, tirar a sua paz, todo o pensamento que possa comprometer o seu culto de alguma forma. Pai, entrega diante de Deus agora, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus eterno, nós iniciamos esse culto ao Senhor. Os teus filhos se reúnem nesse lugar para prestar culto, e aqueles que não puderam estar reunidos aqui estão nas suas casas, no trabalho, mas estão cultuando juntamente conosco, Pai. Nosso pedido é que esse culto suba ao seu trono com um aroma agradável. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, Pai. E por graça e misericórdia manifesta a tua presença nesse lugar sobre as nossas vidas, trazendo renovação, trazendo esperança, alegria para a glória do seu nome, Pai. Que o seu Espírito esteja aqui passeando nesse lugar, e recebendo o nosso louvor e adoração, falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar. Te adoro. Diga mais uma vez. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar. Te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia! Aleluia! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar, Com meus lábios preparar, Toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, Quero levar minha oferta de amor. Cante do trono, Senhor, Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar, Com meus lábios declarar, Toda a minha adoração. Cante de galho, Se não for para te adorar, Para que eu nasci? Se não for para te servir, Porque eu estou aqui, Se eu quero te adorar. Te adorar. Se não for para te adorar, Para que eu nasci? Se não for para te servir, Se não for para te servir, Se eu quero te adorar. Te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia! Aplauda a Ele! Glória a Deus! Irmãos, Deus é bom. Deus é sempre e muito bom. Sempre e muito bom. Sempre. Os caminhos dEle são maiores que os nossos, Os planos dEle perfeitos, Os nossos não. A gente não enxerga com limitações, Ele não. Daqui eu só consigo enxergar até a parede ali no fundo. E o Senhor não, Ele diz o que diz, Ele sabe de tudo, Ele tem os corações, Pensamentos, Intensões. Por isso, tudo o que Ele faz, Ainda que, diante dos nossos olhos, Não pareça algo agradável, Tudo o que Ele faz é bom, Porque Deus é bom. Então, cante conosco, Ainda que você esteja passando por um momento difícil, Por uma situação ruim, Eu quero te dizer que o momento difícil que você está passando, Não altera a bondade de Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Então, adore Ele conosco, Em nome de Jesus. Música Em alta voz direi A todos vou contar Tua bondade Nós iremos cantar isso O teu amor O teu eterno amor Me acompanhará Não posso acreditar Cantarei porque Tu és bom Dançarei porque Tu és bom Gritarei porque Tu és bom Tu és bom pra mim Pra mim Ele é sempre bom Ele é muito bom E mesmo quando estou E mesmo quando estou Em meio à escuridão O teu amor Rebus Me acende o coração E com parável Deus Não me abandonará Não posso acreditar Cantarei porque Tu és bom Dançarei porque Tu és bom Gritarei porque Tu és bom Tu és bom pra mim Pra mim Cantarei porque Tu és bom Dançarei porque Tu és bom Gritarei porque Tu és bom Tu és bom Tu és bom pra mim Pra mim Ele é sempre bom Com meu coração Com meu coração Eu proclamarei Que Tu és bom Que Tu és bom Tu és bom Tu és bom Com meu coração Com meu coração Eu proclamarei Que Tu és bom Tu és bom E na tribulação Eu me lembrarei Eu me lembrarei E Tu és bom Tu és bom Tu és bom Em alta voz direi Nós diremos Que Ele continua Que Ele continua Sendo bom Tua vontade Eu sei Não pode acabar O Teu eterno amor Me acompanhará Não posso acreditar Cantarei porque Tu és bom Tu és bom Ele é sempre bom Aleluia Aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso Maravilhoso Independente de qualquer coisa Irmãos, todos nós aqui Já passamos por noites escuras Todos nós aqui Todos nós aqui Já passamos por momentos de choro Igual O salmista diz na Bíblia As minhas lágrimas Têm sido meu alimento de dia e de noite Todos nós passamos por momentos Difíceis Mas o que diferencia A gente Das pessoas Que não servem a Jesus Não é que a nossa vida É perfeita, não O que diferencia É que mesmo chorando Mesmo entristecidos Mesmo passando por dificuldades Nós sabemos que não estamos sozinhos O Senhor está conosco Ele está conosco Sempre Muitas vezes E muitas noites Enquanto eu tinha síndrome do pânico Eu chorava desesperado Desesperado E por muitos momentos O sentimento que eu tinha É que eu estava sozinho E ninguém podia me ajudar E ninguém podia fazer nada por mim Mas eu me lembro Veio a minha mente agora um dia Em que eu fui pregar em uma outra igreja E minutos antes de eu subir Para pregar Eu comecei a ter uma crise de ansiedade Muito forte Muito forte Eu comecei a ficar desesperado Porque eu era o preletor convidado Em congresso de jovens Eu comecei a ficar desesperado Deus do céu O que está acontecendo? O que eu vou fazer? E se eu não conseguir subir? Mas de repente Queridos O Senhor falou no meu coração Eu não te deixei até aqui E não vou te deixar Naquele momento Quando eu senti isso no meu coração Queridos Era como se uma mão tirasse Toda a crise Todo sintoma E mais uma vez No meio da crise Eu pude experimentar Que o Senhor estava comigo Talvez você esteja vivendo uma crise E você talvez está Na parte da crise Que parece que você está só Mas o Senhor te trouxe aqui A morte O teu amor Lança fora o medo Ainda que eu me encontre Bem no meio Das tempestades Da vida Não voltarei Pois perto estás Diga! Eu não temerei Por que você não vai temer? Pois o meu Deus Comigo está E se o meu Deus Comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Levante suas mãos E declare isso! Oh não Nunca me deixou Na tempestade Ou na paz Oh não Nunca me deixou Quando bem Ou quando mal Oh não Nunca me deixou Oh Senhor Nunca me deixou Aleluia! Eu posso ver a luz Que está vindo Ao coração que espera Incomparável Gloriosa luz E haverá um fim Aos problemas Mas até este dia Virei sabendo Que está Declare querido Eu não temerei O mal Pois o meu Deus Comigo É na força dele E se o meu Deus Comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh não Nunca me deixou Na tempestade Ou na paz Oh não Nunca me deixou Quando bem Ou quando mal Oh não Nunca me deixou Oh Senhor Oh Senhor Nunca me deixou Eu posso ver a luz Eu posso ver a luz Eu posso ver a luz Que está vindo Ao coração que espera E haverá um fim E haverá um fim Aos problemas Mas até este dia chegar Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Cantamos Oh não Nunca me deixou Na tempestade Eu não Oh não Nunca me deixou Quando bem Ou quando mal Oh não Nunca me deixou Oh Senhor Nunca me deixou Aleluia 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 Glória a Deus Como é bom saber disso Como é bom ter essa convicção Queridos Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Oh querido Deus é maravilhoso Aleluia Meus irmãos Nesse momento Você vai ter a oportunidade De dizimar E de ofertar Na casa do Senhor Por que diz Minha oferta? Obviamente Que é Pro pastor Ficar rico Misericórdia Irmãos Nós dizimamos Nós dizimamos E ofertamos Por um fato Muito simples Duas coisas Na verdade Uma que tem a ver Com o nosso coração Outra que tem a ver Com a igreja Em relação Ao nosso coração Nós dizimamos E ofertamos Por gratidão Porque no meio De milhões De pessoas Desempregadas Se você Oferta Ou dizima Você está reconhecendo Que o Senhor Tem provido O sustento Sobre a sua vida Gratidão O segundo motivo Gratidão tem a ver Com o nosso coração O segundo motivo Tem a ver com a igreja O segundo motivo É porque Toda essa estrutura E agora na pandemia A gente só está usando aqui Mas os irmãos sabem A gente tem uma Uma parte especial Para as crianças Sala de aula Aqui em cima Equipamentos Toda essa estrutura Ela se mantém Com dízimos e ofertas E somente Com dízimos e ofertas Só Então os motivos Para dizimar e ofertar São esses No coração Gratidão E sustento Da igreja Agora eu te pergunto Esse lugar O que acontece Nesse lugar Tem abençoado A sua vida? Então se você puder E se puder Irmão Porque tem dia Que a gente não pode Tem dia Que a gente não Eu não sei você Mas tem dia Irmãos Que Não dá Talvez você Nunca tenha Passado por isso Em nome de Jesus Mas se você puder Contribua E contribua Com alegria Porque contribuindo Você está fazendo parte Dessa grande obra Amém queridos Quem aqui no nosso Nosso meio Está desempregado Dá um sinal Com a sua mão Quero orar Por você Uma, duas, três, quatro Pessoas São só quatro pessoas Cinco Vamos orar Vamos orar pelos nossos Irmãos Vamos orar Irmãos Deus é poderoso Para abrir portas De emprego No meio Da pandemia Então nós vamos Fazer uma oração Dividida em duas partes Vamos orar Agradecendo E logo depois De agradecer Vamos orar Pelos nossos Irmãos Por um milagre Em nome de Jesus Pai Te agradecemos Mantido As nossas vidas O Senhor Pai É o autor E o sustentador Da nossa existência E mesmo aqueles Que estão desempregados Eu tenho certeza Que não tem faltado Pão Não tem faltado A vestimenta E por isso Te agradecemos Mas como igreja Nós oramos Por nossos irmãos Que estão desempregados Pai Nesse momento Pedindo para que o Senhor Abra uma porta de emprego Ainda essa semana O Senhor pode abrir Essa porta de emprego Pai No nome de Jesus Que os nossos irmãos Sejam Pai Visitados Por uma ligação Por um Uma mensagem Um processo Seletivo Aconteça E eles sejam Contratados E possam Testemunhar Mais uma vez Do seu cuidado Sobre a vida deles Ó Pai Em nome de Jesus Amém E amém Enquanto nós cantamos Os nossos irmãos Vão passar aí Recolhendo os Dismos e ofertas E quem precisar Da maquininha Só dá um aceno Com a mão Que a nossa irmã Já leva até você Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Dos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O pecado e seu poder A batalha ganha está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Ao te receber Vamos amar com as palmas Pois a peleja dura é Mas as promessas Temos nós De jamais lutarmos sós As flechas do mal Não temer Mas combater Até vencer Olhe os campeões Dos céus A vitória Vem de Deus Leve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Ao te receber Laurence Como galardão Aleluia Aplauda ao Senhor Querido Querido Antes de você Tomar o seu lugar Antes de você Tomar o seu lugar Pra ouvir a palavra De Deus Eu tenho certeza Que Deus tem algo A ministrar nos nossos corações Eu queria Fazer Louvando Ao Senhor E anunciando A mensagem Do Evangelho Irmãos 31 anos É bastante tempo Fala a verdade E a gente Louva a Deus Porque é Deus Quem tem sustentado Essa igreja Tenho certeza Absoluta Que essa igreja Está de pé Não é Porque o pastor Fantino É o presidente Não é Porque eu Estou aqui Não é Porque o pastor Aleilson Pastor Carlos Pastor Amalu Pastor Fábio São pastores daqui Não Essa igreja Está de pé Porque Cristo Tem mantido Essa igreja Em pé Tão somente Ele Tão somente Ele Então Antes de nós Ouvirmos a palavra Eu gostaria De fazer uma oração Por essa igreja Eu gostaria Que você escolhesse Um ministério Agora Nós temos Jovens Adolescentes Mulheres Homens Nós temos Os nossos irmãos Da melhor idade Tem ministério De dança Tem ministério De louvor Ministério Da palavra Temos pastores Nós temos Expressão E adoração Irmãos A gente tem Tanto ministério Aqui Tanto ministério Eu gostaria Que você escolhesse Um Para você orar Nesse momento Porque nós Precisamos Os ministérios Estão tentando Trabalhar Fazendo encontros Pelo Zoom Os líderes Mandam uma mensagem A gente está tentando Mas a pandemia Mudou tudo Eu gostaria Que você orasse Agora Escolha um ministério E ore agora Por esse ministério Pelo líder Desse ministério Ore pelos pastores Para que o Senhor Continue mantendo Essa igreja Em pé Amém Queridos Vamos orar Pai No nome De Jesus Nós queremos Orar por Essa igreja Pai Que Completou Mais um ano De existência Senhor Nós queremos Te render Graças Por isso Obrigado Porque o Senhor É quem tem Mantido Essas portas Abertas O Senhor É quem tem Mantido As pessoas Nesse lugar É o seu Espírito E nós temos Absoluta Convicção Que é o seu Espírito Não somos nós Não é obra Humana alguma É o Senhor Na sua infinita Graça E bondade E misericórdia Pai Que inclusive Nos usa Como vasos De barro Que somos É o seu Espírito Que achou Graça E por algum Motivo Pai Decidiu Nos usar Nessa Casa Deus querido Visita Toda a liderança Dessa igreja Pai Líderes Que estão Lutando Para manter O ministério Líderes Que estão Passando Por suas Crises Pessoais Mas ainda Assim Estão Se dedicando Na sua Obra Ainda Assim Estão Se dedicando Em Liderar Pessoas E levar Essas Pessoas A te Conhecer Pai Visita Cada Ministério Visita Os pastores Dessa igreja Visita O pastor Fantini A pastora Malu Pai Derramando Da tua Graça Da tua Força Do seu Vigor Sobre Eles Dando A tua Orientação Dando A visão Daquilo Que o Senhor Tem Para Nossas Vidas Deus Amado Visita Os nossos Irmãos Que um dia Já frequentaram Este lugar Mas por algum motivo Não estão mais entre nós Visita Toca Profundamente Pai Da forma que Só o Senhor Pode fazer Deus Deus querido É no nome De Jesus Que nós Oramos E somos Gratos Por esses 31 anos De existência Pai Em nome De Jesus Amém E amém Você pode Aplaudir ao Senhor Glória a Deus Pode tomar o seu lugar Querido Boa noite Irmãos A graça e a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com você Queria desejar Aos pais Aqui Os parabéns Pelo seu dia Que Deus possa Sempre Conduzir a sua vida Na criação e educação Dos seus filhos Para a glória dele Aos filhos que não tem pai Assim como eu Que nunca o tive Que Deus Possa ser sempre o nosso Bom pai Aos pais que perderam Seus filhos Também Que você Possa Saber que você Continua tendo O seu filho Não aqui Mas quem sabe Com a esperança De um dia Reencontrá-lo Que Deus abençoe Todos os pais Eu quero te convidar Para abrir a Bíblia No Salmo de número 78 Nós vamos ler Oito versículos E sabendo que hoje Era dia dos pais Eu fiquei pensando No que pregar No que falar Eu queria trazer Uma mensagem Direcionada Para nós Pais E aí Eu fiquei pensando Em várias coisas Relacionado Ao pai A esse tema A ser pai Como ser pai E aí minha filha Essa semana Ela estava com uma Pergunta Que veio Do professor Na escola Um tema Estamos deixando Pretendemos deixar Um bom mundo Para nossos filhos Mas que tipo De filhos Estamos deixando Estamos deixando Para o mundo E aí Eu fiquei pensando Sobre isso E conversamos Um pouco em casa Sobre isso E eu lembrei Do Salmo 78 Que fala Exatamente Sobre isso Sobre A ordem De Deus De Deixar um legado Para a próxima geração Então o Salmo 78 Ele fala assim Escutai povo meu A minha lei Prestai atenção Dei ouvidos As palavras Da minha boca Abrirei os lábios Em parábolas E publicarei Enigmas Dos tempos Antigos O que ouvimos E aprendemos O que nos contaram Nossos pais Não o encobriremos A seus filhos Contaremos A vindoura geração Os louvores Do Senhor E o seu poder E as maravilhas Que fez Ele estabeleceu Um testemunho Em Jacó E instituiu Uma lei Em Israel E ordenou A nossos pais Que os transmitissem A seus filhos A fim de que A nova geração Os conhecesse Filhos que ainda Hão de nascer Se levantassem E por sua vez Os referissem A seus descendentes Para que pusessem Em Deus A sua confiança E não se esquecessem Dos feitos De Deus Mas Lhe observassem Os mandamentos E que não fossem Como seus pais Geração obstinada E rebelde Geração De coração Inconstante E cujo espírito Não foi fiel A Deus Amém Até aqui Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Pedimos neste momento Oh Pai Através do teu Santo Espírito Que habita em nós Que a tua palavra Venha falar Ao nosso coração Que nesta noite Oh Pai Possamos aprender Algo Novo da sua parte O teu ensinamento E refletirmos Sobre Um legado Um legado Uma herança Para a próxima geração De fiéis De cristãos fiéis E que o Senhor Mesmo nos capacite Nesta missão Oh Pai Em nome de Cristo É que oramos Amém Na verdade Nós precisamos Enxergar um pouco Além De nós mesmos Nós precisamos Ter o nosso coração Na próxima geração E nós precisamos Fazer algo hoje Quando eu estava Pensando Sobre o que falar Nesta noite Sobre a palavra Sobre o sermão Eu fiquei pensando E li várias coisas Vários textos bíblicos E pensando O tipo de Pai Que nós somos hoje O tipo de Pai Que nós temos Hoje Pais muitas vezes Irresponsáveis E eu pensei Em várias coisas Sobre o que falar De repente Fazer Uma autocrítica E uma crítica Aos demais Pais Naquilo que nós Vivemos Hoje Mas eu pensei Mas eu pensei A gente já Conhece Os nossos Defeitos A gente Sabe Onde Nós estamos Falhando Como pais E se você Não sabe Pergunte Aos seus Filhos Pergunte Para sua Esposa Quem é pai Se você Quer saber Se você É uma Boa mãe Pergunte Aos seus Filhos Também Pergunte Ao seu Esposo Então eu falei Não adianta Fazer uma Crítica Porque na Verdade Os nossos Defeitos Nós conhecemos O que precisamos Então é tomar Vergonha na cara E corrigi-los Se é um pai Ausente Que seja Presente Se é um pai Que não é o Provedor Do lar Que passe A ser o Provedor E por aí Vai Então eu pensei Em algo Um pouco Mais elevado Para que a gente Possa Aprender E aí na verdade Não é só Como pai Mas como Pessoa Que a gente Possa Aprender E se a gente Aprender isso E eu separei Quatro lições Nesse texto Aqui E se a gente Aprender isso Eu vou ser Um bom pai Eu vou ser Um pai presente Eu vou ser Um pai provedor Porque dentro Deste salmo Aqui Está contido Várias coisas E esse salmo Aqui Salmo Quem escreveu Foi Asaf É uma ordem De Deus Ao povo O verso 5 Diz que ele Estabeleceu Um testemunho Em Jacó Instituiu Uma lei Em Israel E deu Uma ordem Aos pais Que testemunho Foi esse Que lei Que ordem Foi essa A que ordem Esse texto Se refere De que Aquela geração Presente Deveria Deixar Uma herança Um legado Para a próxima Geração E na verdade Esse texto Que convocou Esse povo Mas convoca Esse apelo Serve para nós Hoje Como cristãos Esse texto Esse apelo Se aplica A nós Também Porque nós Temos a Responsabilidade Diante de Deus De deixar Uma herança Através Da nossa Vida Deixar Um legado Uma herança Através Do nosso Relacionamento Com Deus Deixar Deixar Para a próxima Geração Uma herança Das nossas Experiências Com Deus Daquilo que nós Conhecemos Daquilo que nós Vivemos Uma herança Espiritual Que vai assegurar Para as próximas Gerações Que elas Continuarão Seguindo a Deus Servindo a Deus Então Olhando Para este Salmo Aqui O que é Que nós Devemos Fazer Qual é A herança Que nós Temos que Deixar Para a próxima Geração E a primeira Coisa Que está No versículo Entre o Versículo 6 Final do 6 Início do Versículo 7 Ele diz Assim Versículo 6 A fim De que a Nova Geração Os conhecesse Filhos Que ainda Hão de Nascer Se levantassem E por sua Vez Os referissem Aos seus Descendentes Veja bem A primeira lição Início do Versículo 7 Para que Pusessem Em Deus A sua Confiança Veja bem Nós vivemos Num tempo Nós vivemos Numa geração Hoje Em que as Pessoas Acreditam Em muitas Coisas Tem gente Que acredita Tem horóscopo Tem gente Que acredita Em mula Sem cabeça Tem gente Que acredita Numa porção De coisas Em saci Pererê Em contos Em fada Do dente Em papai noel Em coelhinho Da páscoa E digo Para você Eu não tenho Nada contra Essas coisas Não estou Fazendo Uma crítica A essas Datas Comemorativas Nada disso Não estou Fazendo Uma crítica Hoje Não estou Fazendo A papai noel A coelhinho Da páscoa Nada disso Isso faz Parte da infância Precisamos entender Que isso faz Parte da infância Mas As pessoas Acreditam Numa porção De coisas Mas Muito pouco Se acredita Em Deus Muito pouco Depositam As suas Confianças Em Deus Veja Nós cantamos Aqui E é Isso é uma Verdade Que é para Encher a nossa Alma de esperança Ele nunca Nos deixou Nós precisamos Confiar nisso E confiar Em Deus De que Ele Realmente Não nos Deixa mesmo Pastor Denis Acabou de dizer Que isso Na verdade É apenas Uma sensação No meio Da crise Que nós temos De que Deus Não está Conosco Então As pessoas Acreditam Num monte De coisa E aqui Deus está Convocando Uma geração Que se coloque Como modelo Como exemplo De homens E mulheres Que acreditam Em Deus Deus está Convocando Aqui Pessoas Que ponham Em Deus A sua Confiança Para que fique Um modelo De pessoas Que confiam Em Deus Um testemunho Um exemplo De gente Que confiava No Senhor E os nossos Filhos vão olhar Exatamente Para isso Não é o que Nós dizemos E nesse sentido Aqui O nosso Desafio É duplo Primeiro Porque nós Precisamos Deixar Um testemunho Para a próxima Geração Para que elas Creiam Em Deus Se a gente Não testemunhar A nossa fé Hoje De uma maneira Proposital Na verdade Testemunhar Com propósito Nós Corremos O risco De ter Uma próxima Geração Cética Fria E que Que não Confia Em Deus Porque se você Pegar A igreja Alguns Anos Atrás A igreja As pessoas Confiavam Mais em Deus E a coisa Vem esfriando Vem Degringolando E no mundo Que nós Vivemos Hoje Até parece Ser uma coisa Muito natural Nós encaramos Esse mundo Pós-moderno Que nós Vivemos Encaramos isso Com muita Naturalidade Nós encaramos As coisas Deste mundo Com muita Naturalidade A palavra De Deus Diz Que nós Não devemos Nos conformar E conformar Aqui Significa Que nós Nós não devemos Tomar a forma Deste mundo Porque nós Estamos aqui Mas nós Não somos Daqui Nós somos Peregrinos Acabamos De cantar Um hino Né No momento Do ofertório Que nossa Batalha Em breve Vai cessar Aqui E que em breve Com Jesus Eu hei De descansar Ou seja Significa Que eu não sou Daqui Estou aqui Vivo Compartilho De todas Estas Coisas Mas A minha Parada Final Não é Aqui Então as Coisas vão Sendo relativizadas E a igreja Vai num certo Sentido Entrando Nessa Nessa onda Vamos chamar assim De onda Nessa onda A igreja Vai entrando E vai acontecendo Um esfriamento E os pais Cristãos De hoje Já não são Como antigamente Já não tem Tanto fervor Não tem tanto Interesse Pelas coisas De Deus Muitas coisas Hoje São relativizadas E nós Não nos Preocupamos Muito É com O modelo Que nós Estamos sendo Para os nossos Filhos E a primeira Lição Que esse salmo Deixa aqui É que Nós precisamos Ser um modelo De confiança Em Deus Que nós Precisamos Então o primeiro Desafio aqui Já que é duplo É deixar um Testemunho De pessoas Que confiam Em Deus Sabe Quando Você não estiver Mais aqui O seu filho Falar assim A sua filha Falar Puxa vida Meu pai Era uma pessoa Minha mãe Era uma pessoa Que confiava Em Deus E porque ela Confiava Eu também Confio Porque você Deixou um Bom exemplo Então eu Poderia hoje Apontar aqui Os meus Defeitos Como pai Apontar os Seus Defeitos Como pai Mas eu Não quero Fazer isso Porque aí É chutar Cachorro morto Porque a gente Conhece os Nossos Defeitos A gente Sabe Onde Precisamos Melhorar A verdade É essa Então eu Quero deixar Nessa noite Aqui Na palavra De Deus Algo muito Maior Para nós Para que a gente Possa como Homens e mulheres Aplicar essas coisas Na nossa vida E refletir Sobre Que modelo Estamos sendo Que legado Estamos deixando Para os nossos filhos Segundo o desafio Nosso aqui É que precisamos Deixar um testemunho Para a próxima Geração Crer em Deus E no poder De Deus Então nós Precisamos Ter mais Experiências Com Deus Eu já Vivi tanta Coisa Com Deus E sabe Que é gostoso A gente relembrar De vez em quando Aquilo que a gente Já viveu E um dia Desse eu Estava no trabalho Com o rapaz Que era O meu ajudante E comecei a contar Um testemunho Para ele Do ano de 2013 Quando minha filha Nasceu O milagre Que Deus fez Num momento De crise financeira Terrível E o milagre Que Deus fez E aquilo Me trouxe Tanta alegria No coração Tanta alegria De lembrar Como que Deus Agiu poderosamente Na minha casa Naquele ano De 2013 Com provisão Com suprimento Com o nascimento Da minha filha Mesmo em meio A tanta dificuldade E veio uma gravidez Sem planejamento E Deus Um dia Deus falou Para a Meira Assim Que ele ia prover Ela conversando Com ele Sozinha Tomando um banho E eu cheguei Em casa Ela estava no banheiro A Giovana Dormindo E ela Chorando E questionando Como que vai ser Quem vai sustentar A gente vai prover A gente não tem dinheiro Desemprego E no dia seguinte O irmão Nos chama Para um culto De ação De graça Meu Deus Eu não tenho nada Para agradecer Eu nem estou Com gratidão No coração Como é que eu vou Num culto De ação De graça Mas vamos E fomos Chegando ali Abri a Bíblia Uma irmã Que ia pregar E ela pediu O pastor Que está aqui Eu quero que leia o texto E eu li aquele texto Quando Elias Chega na casa Daquela viúva E Deus faz Aquela promessa Que não faltaria Farinha na panela Nem azeite Na botiga Irmãos Eu fiquei assim Com a Bíblia E todo mundo A casa cheia Do irmão Irmão Valdir Aqui da igreja Eu fiquei assim Com a Bíblia Uns dez minutos Lendo aquele texto E eu não conseguia Zoltar uma palavra Eu não conseguia Falar Ficou um Entalado E eu lendo Aquele texto E Deus falando Somente comigo E foi ministrando O próprio Deus Falando no meu coração Quando Passou-se lá Acho que uns dez minutos Eu comecei A ler o texto Passei a palavra A irmã pregou E aí Ela falou assim Olha Esse é um culto De ação de graça Mas Deus tem Um outro propósito Aqui hoje Eu quero orar E Deus começou A falar profundamente Com a minha esposa E responder As perguntas Que ela estava Fazendo para Deus Um dia antes E ela falava Desse jeito Com essas palavras Ontem Você não estava Me perguntando Dentro do seu banheiro Quem vai sustentar Quem vai cuidar Quem vai prover Eu digo para você Sou eu Se eu Dei Eu me Responsabilizarei E Deus fez Um grande Milagre Naquele ano Irmãos Na nossa vida Para você Ter uma ideia Primeiro pacote De fralda Da Maria Clara Nós compramos Quando ela fez Um ano De idade Amanha Foi a provisão De Deus Eu fiquei Pensando nisso E contando Para esse garoto Que estava Trabalhando comigo E aquilo me trouxe Tanta alegria No coração E eu até pensei Puxa Eu acho que Eu já fui Mais crente Eu acho que Eu já confiei Mais em Deus E eu preciso Voltar a ser assim Nós precisamos Por isso O que a palavra Diz aqui Que nós temos Que relatar Transmitir Passar adiante Aquilo que Deus Já fez Na nossa vida A próxima geração Precisa saber Que nós somos Pessoas Que confiamos Em Deus Para que Quando As minhas filhas Se porventura Estiver no momento Difícil da vida Delas Elas saibam Que Deus É digno De confiança Então Essa é a primeira Lição que nós Tiramos aqui Nós temos que ser Um exemplo De confiança Em Deus Temos que depositar A nossa confiança Nele Temos que contar As nossas experiências Os milagres Que nós já vivemos Com Deus Contar para a próxima geração Para que nós sejamos Um modelo Um exemplo Deixar um legado De pessoas Que confiam em Deus Se nós aplicarmos A nossa fé Hoje Fé para milagres Acreditando que Deus opera milagres Sempre 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 Ele continua Ele é o mesmo Deus de ontem De hoje Será o mesmo Amanhã Ele não mudou Ele continua Sendo o mesmo Deus A fé que nós temos Não pode ser Apenas na teoria Acreditar Mas é crer Profundamente Se não vira Apenas um discurso Vazio A próxima geração Tem que olhar Para nós Como pais Falar Puxa vida Imagina Daqui Quarenta Cinquenta anos Se Jesus Não voltar Até lá Para nos levar Daqui cinquenta anos Eu não acredito Que eu estarei Mais aqui Muitos de nós Acredito Que não estaremos Mais aqui Mas pensa Na próxima geração Seus filhos Seus netos Se estiverem Aqui na briga Puxa vida No ano de dois mil e vinte Tinha uma geração Nessa igreja Que era uma geração Que era um exemplo De fé Para nós Precisamos Deixar um legado Precisamos Uma segunda coisa Que esse texto Nos diz No versículo sete Para que pusessem Em Deus A sua confiança E não Se esquecesse Se esquecessem Dos feitos De Deus Mas lhe Observassem Os mandamentos Então Um segundo Exemplo Que nós temos Que deixar É um exemplo De obediência A Deus Veja bem Será que você É obediente A Deus Será que Os seus filhos Olham Para você E podem dizer De você Meu pai A minha mãe São pessoas Que obedecem A Deus De verdade E eu tenho Que seguir No caminho deles Porque eles Perseveraram Até o fim Eles obedeceram Até o fim A despeito Das circunstâncias Adversas Que os meus pais Enfrentaram Eles perseveraram Até o fim Será que Os nossos filhos Poderão dizer Amanhã Isso de nós Como pais E mães Então hoje Nós precisamos Refletir Então a segunda Herança É deixar Para a próxima Geração Um exemplo De obediência A Deus Se nós Não nos Dispusermos Hoje A obedecer A Deus A próxima Geração Vai achar Que não vale A pena Obedecer A Deus Se você Como pai E mãe Não obedece A Deus Os seus filhos Vai achar Que não vale A pena Obedecer A Deus E nós Estamos Num Momento Muito Difícil Muito Difícil No mundo Por exemplo Todos sabem Aqui aonde Uma mulher Foi homenageada Como pai No dia Dos pais Uma propaganda De uma grande Empresa Poxa vida Nunca Nunca vai Deixar De ser Mulher Pode Pôr barba Pode cortar O cabelo Pode cortar O seio Fora Nunca Vai Deixar De ser Mulher Agora Se nós Tratá-la Como Homem Qual Exemplo De obediência A Deus Que estamos Deixando Se nós Olharmos Isso Como O natural Como O normal O novo Normal Não aceite Esse negócio O novo Normal Não aceite Isso Não deixe Que essas Coisas Entrem Dentro Da sua Casa Não deixe Querido Deixe Um legado De obediência A Deus E obedecer A Deus Tem um Grande custo Obedecer A Deus Significa Caminhar Na contramão De todo O sistema Isso Garanto Para você Tem um Custo E muitas Vezes Um custo Muito Alto Mas eu Digo Para você Vale a pena Assumir Esse custo Decida Hoje Deixar Um legado De obediência A Deus Isso é Muito Importante Que nós Fazemos Parte De uma Geração Que não Gosta De obedecer É Assim Ou não É Nós Fazemos Parte De uma Geração Que não Gosta De obedecer Uma Geração Que questiona Tudo Uma Geração Que não Obedece E mais Não Respeita Nós Estamos Nesta Geração E muitos De nós Eu tenho 42 anos De idade Muitas Pessoas Da minha Idade Eu digo Eu digo Que essa Idade Que eu Estou Como alguns Dos meus Irmãos Aqui Parece Que foi Uma parte Dela Uma última Safra De homens De verdade Porque Hoje se fala Muito em Masculinidade Mas não Querem assumir As responsabilidades Dessa Dessa Masculinidade Pais Viciados Em videogame Que não Lê a Bíblia Pais Que não Prover Para sua Casa Pais Que não Trazem O sustento Para o Seu Lar Pais Que relativizam Essas Coisas Que nós Estamos Falando Aqui Pais Também Que são Desobedientes Pais Que disputam Com seus Filhos Pais Que disputam Com a Sua Esposa Aonde Que nós Vamos Chegar Com isso Garanto Para você Só tem Uma pessoa Alegre Com tudo Isso Então Tome Uma postura Decida Obedecer A Deus Ser um Exemplo De obediência Para os seus Filhos Via de Regra As pessoas Querem Fazer O que Querem O que Pensam Não O que é Certo Essa mentalidade Do mundo De hoje Se você Fez algo Errado Não tem Problema Está se Sentindo Bem Está Feliz Isso É Que importa Interessa Se está Certo Ou Errado Inclusive Certo Ou Errado É Relativo O que É certo Para mim Não É certo Para você Certo Ou Errado Errado O que É certo É certo Ainda Que Ninguém Esteja Praticando E Errado Continua Sendo Errado Ainda Que Todos Estejam Fazendo Temos Que Ser Um Exemplo De Obediência A Deus As pessoas Então Não querem Mais Obedecer As pessoas Não estão Preocupadas Em fazer O que É certo E mostrar Para a próxima Geração O que É certo O que É Obedecer As pessoas Não estão Preocupadas Em ser Um Referencial Para os Seus Filhos Não Podemos Pactuar Com Essa geração Rebelde Insubmissa Eu E você Pai Eu E você Mãe Não Podemos Compactuar Com Essa geração Rebelde Insubmissa Não Podemos Temos Que Marcar A próxima Geração Com o Princípio Da Obediência Obediência A Deus Eu Não posso Transformar Lá na Sua Casa Seus Filhos Posso Mexer Lá em Casa Lá em Casa Eu Mexo Agora Na Sua Casa É Responsabilidade Sua Você Pai Você Mãe Assim Como na Minha Casa Eu Não posso Culpar A Igreja Porque Meus Filhos São Desobedientes Porque Responsabilidade Espiritual Dos Meus Filhos É Minha Igreja Nos Ajuda É Um Complemento Que As Crianças De Hoje Olhe Para Nós E fale Acerca Da Nossa Obediência A Deus Que Fomos Homens E Mulheres Que Observavam Os Mandamentos Do Senhor Temos Que Deixar Para Próxima Geração Um Exemplo De Constância Em Deus O Verso 8 Diz Que As Gerações Não Deveriam Herdar O Exemplo Dos Que Vieram Antes Que Tiveram Um Coração Inconstante Versículo 8 E E Que Fossem Como Seus Pais Geração Obstinada E Rebelde Geração De Coração Inconstante Inconstância É uma Característica Da Nossa Geração De Não Ir Até O Final Nas Coisas De Não Avançar De Não Dar Sequência Em Nada Todo Mundo Começa Um Monte De Coisas Mas Poucos De Fato Perseveram Até O Fim É Difícil A Gente Encontrar Estão Perseverando E Por Anos Fazendo A Mesma Coisa Em Geral Quando A Gente Conversa Com As Pessoas Estão Sempre Começando Algo É Ou Não É Comecei Isso Comecei Aquilo Mas E Aquilo Outro Ah Não Abandonei Larguei Não Persevera As Pessoas São Inconstantes Nos Estudos Nos Relacionamentos No Casamento Na Profissão Na Fé As Pessoas Têm Uma Inconstância Tremenda As Pessoas Não Perseveram Eu Creio Que Nesse Texto Aqui Deus Estava Se Referindo A Fé Do Povo O Povo Que Oscilava Muito Muito Porque Ora Eles Diziam Assim O Que Tu Disser Nós Faremos Outra Hora Eles Diziam Assim Por Que Nos Tiraste Do Egito O Povo Oscilava Na Fé Era Um Povo Que Não Sabia O Que Queria Fazer Da Vida Teve Momentos Que Josué Mais Tarde Elias Tiveram Que Confrontar O Povo Vocês Tem Que Escolher A Quem Vocês Vão Servir Porque Um Dia Deus Outros Dias Vocês Sacrificam Estão Diante Se Prostrando Diante De Baal Portanto Nós Precisamos Ter Uma Preocupação De Deixar Um Exemplo De Constância Principalmente Na Fé Para Os Nossos Fios Para Que Eles São A Próxima Geração Possam Ter Uma Fé Firme Não Uma Fé Que Vai Se Diluindo Mas Uma Fé Que Vai Se Fortalecendo E Crescendo Uma Fé Constante Temos Que Deixar Essa Herança Esse Legado Esse Referencial De Uma Fé Firme E Constante Em Deus Esse É O Nosso Papel Como Pai E Hoje Que É O Dia Dos Pais Nós Precisamos Refletir Sobre Isso Precisamos Pensar Nisso Que Os Nossos Filhos Depois De Nos Observarem Por Anos Copiem O Nosso Comportamento Porque Um dos Papéis Dos Pais É Da Segurança Para Os Filhos E Por Último Nós Temos Que Deixar Um Exemplo De Fidelidade A Deus Mesmo Versículo 8 Ele Fala Do Coração Inconstante Da Falta De Constância E Que Não Fossem Como Seus Pais Geração Obstinada E Rebelde Geração De Coração Inconstante E Cujo Espírito Não Foi Fiel A Deus Gente Também Precisa Falar Um Pouco Sobre Fidelidade Porque Nós Somos Uma Geração Infiel Uma Geração Infiel E Os Nossos Filhos Seguirão O Nosso Exemplo Sabe Quando Você Sabe Quando Você Vê Famílias Destruídas Por Exemplo No Caso De Divórcio Olha Se Deus Ele Tem Misericórdia A gente Usa Essa Expressão Se Deus Não Tiver Misericórdia Ele Sempre Tem Misericórdia Então Não Vou Usar Essa Expressão Mas Provavelmente Uma Casa Onde Tem Filhos Que Cresceram Com Pais Divorciados Não Irão Valorizar O Casamento Provavelmente São Filhos Que Vão Desprezar O Seu Cônjuge Serão Filhos E Filhas Que Não Terão Constância E Fidelidade No Matrimônio Filhos Que Vêm Os Seus Pais Infiéis As Suas Mães Filhos Que Vêm Os Pais Traindo As Mães A Mãe Traindo O Pai Olha Eu Sinto Em Te Dizer Provavelmente Isso Vai Se Repetir Dentro Da Mesma Casa Então Nós Somos Uma Geração De Infiéis Nós Precisamos É Só Você Levantar Aí O Drama Que Muitas Mulheres Estão Vivendo Durante Esse Momento De Pandemia Quantas Mulheres Assassinadas Quantas Mulheres Que Apanham Dentro Das Suas Casas O Que É Que Você Acha Que Esses Filhos Qual É O Legado Que Essa Família Está Deixando Para Próxima Geração Mulheres assassinadas Mulheres Estão Apanhando Um Número Exorbitante Nesse Momento Que Estamos Vivendo Isso Qual É O Legado Pessoas Infiéis Mas A Infidelidade Também É Um Reflexo Da Ingratidão No Coração Nós Vemos No Antigo Testamento Que Deus Dava Tudo Ao Povo Tudo Mas O povo Sempre Caminhava No Caminho Da Infidelidade Sempre Ingratidão E Nesse Salmo 78 Então Deus Convoca A Geração Presente Naquele Momento Assim Como Está Convocando A Nós Para Estabelecer Um Modelo Para Que As Gerações Futuras Não Sigam No Caminho Da Infidelidade Do Passado E Abandonem A Deus E Hoje Não Tem Sido Muito Diferente Nos Nossos Dias Na Hora Do Aperto As Pessoas Fazem Muitas Promessas Muitas Diversas Mas Na Hora De Cumprir É Outra Realidade 2017 A Minha Sobrinha 18 Anos De Idade Faleceu Três Dias Internada De Repente Assim Uma Coisa Muito Repentina E Eu Vi Várias Pessoas Fazendo Todo Tipo Toda Ordem De Promessa Para Que Deus Livrasse Ela Daquela Situação Que Ela Se Encontrava E Por Fim Ela Veio A Morrer Três Dias Depois Nenhuma Daquelas Promessas Que Eu Ouvi Foram Cumpridas Isso Foi Então Uma Coisa Que Mexeu Comigo Naquele Momento Eu Escrevi Um Artigo Sobre Ser Gratos A Deus Em Toda E Qualquer Situação E Eu Dou Até Esse Relato Desse Fato Que Eu Estou Contando Aqui Esse Artigo Foi Publicado Uma Revista Da Missão Batista Precisamos Ser Fieis A despeito Da Situação A despeito Da Condição O nosso Papel Como Pai Mãe É Deixar Um Legado Para Próxima Geração Tem um Ditado Que Diz As Palavras Convencem Mas O Exemplo Arrasta Temos Que Nos Posicionar Como Pais E Mães Nesta Geração Como Cristãos Verdadeiros Para Que A Próxima Geração Seja Diferente Então A Gente Concluir Precisamos Nos Posicionar Influenciar Positivamente A Próxima Geração Então Hoje Eu quero Fazer Um Desafio Diretamente Aos Pais Pai Mãe Mãe Mas Principalmente Para Você Pai Que É O Líder Da Sua Casa Principalmente Para Você Qual É O Legado Que Você Vai Deixar Para Próxima Geração Na Sua Casa Não Estou Dizendo Fora Da Sua Casa Só Naquele âmbito Pequenininho Na Sua Casa Qual É O Legado Que Você Vai Deixar Para Próxima Geração Seus Filhos Seus Netos E Por Aí Vai Qual É Esse Legado Se A Gente Ouvir Aprender Essas Coisas Que A Gente Tem Que Deixar Um Legado De Confiança Em Deus De Obediência A Deus De Constância Em Deus E Fidelidade A Deus Eu Digo Para Você Você Vai Ser Um Excelente Pai Você Vai Ser Uma Excelente Mãe E Nós Possamos Nesta Noite Encarnar Essa Palavra Do Salmo 78 No Nosso Coração Para Que A Gente Possa Refletir Naquilo Que Nós Estamos Fazendo E Deixando Para Este Mundo A 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 Dando Dando Em Casa Essa Semana Mas Qual É Os Filhos Que Tipo De Filhos Estamos Deixando Para Esse Mundo É A Palavra De Deus Para Nosso Coração Nessa Noite Para Que A 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 Vamos Orar Senhor Nosso Deus E Nosso Pai Te Louvamos Ó Deus Pela Tua Palavra Que Nós Possamos Ser Um Referencial Ó Pai Para Os Nossos Filhos Para A Próxima Geração Que Nós Possamos Refletir Nesta Noite A Forma Que Temos Vivido Que Nós Possamos Ser Pessoas Pais E Mães Que Demonstrem Confiança Em Ti Que Demonstre Obediência Que Constância Na Caminhada Com O Senhor Demonstre Fidelidade Ao Senhor Para Que Nossos Filhos Copiem De Nós Um Bom Exemplo E Nós Como Pais Venhamos A Nos Preocupar Com Isso Com A Próxima Geração O Que Serão O Que Será Dos Nossos Filhos O Que Será Da Próxima Geração Se Hoje Já Temos Vivido Com Tanta Dificuldade Que O Senhor Nos Ajude Nessa Missão Que O Senhor Nos Confiou Como Pai Como Mãe Na Educação Na Criação Dos Nossos Filhos Que O Senhor Nos Capacite A Deixar Um Legado Um Legado De Confiança De Obediência De Constância E De Fidelidade Ao Senhor Acima De Todas As Coisas Muito Obrigado Jesus Amém Amém Queridos Irmãos Que o Senhor Nos Abençoe Nesta Semana Que o Senhor Continue a Derramar Da Graça Dele Sobre as Nossas Vidas Que o Senhor Continue a Nos Conduzir A Derramar Da Graça Da Misericórdia Sobre o Nosso Coração Amém Que os Seus Filhos Que Você Está Preparando Eu Sei Que o Seu Desejo É Ter Um Filho Formado Um Médico Um Advogado Um Engenheiro Uma Engenheira Mas Acima De Tudo Se Preocupe Em Seu Filho E A Sua Filha Ser Um Instrumento Para Glória De Deus Que Ele Seja Um Profissional Para Glória De Deus Acima De Tudo Para Glória De Deus Amém Deus Te Abençoe Em Nome De Jesus Queridos Vamos nos Colocar Em Pé Essa Canção Que Nós Iremos Cantar É Uma Oração Diante De Uma Palavra Dessa Tudo Que Nós Precisamos É Orar Pedindo Para Que O Senhor Transforme Nosso Coração Então Cante Conosco Se tu Olhares Senhor Para Dentro De Mim Nada Encontrarás De Bom Mais um Desejo Mais um Desejo Tenho De Ser Transformado Preciso Tanto Do Teu Perdão Dar Meu Novo Corpo Vamos Do Início Se tu Se tu Olhares Senhor Para Dentro De Mim Nada Encontrarás De Bom Mais um Desejo Eu Tenho Mais um Desejo Eu Tenho De ser Transformado Peça isso a ele Preciso Tanto Do teu Perdão Dar De um Novo Coração Dar De um Coração Igual Ao teu Teu Mestre Dar De um Coração Igual Ao teu Coração Disposto A Obedecer Cumprindo Do teu Querer Dar Meu Coração Igual Ao teu Aleluia Querido Que essa seja Nossa oração E que nós Como pais Mães Possamos Refletir Sobre essa Palavra E orar Sobre isso Para que o Senhor Nos dê a graça De sermos um exemplo Para a geração Que está por vir Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Resplandeça O rosto dele Sobre ti Tenha misericórdia De ti E te dê a paz Que você Possa ir em paz Ao seu lar Que você Possa Ter uma semana Abençoada Uma semana Uma semana De contato Com Deus Uma semana De edificação Na palavra De Deus Uma semana De vitória Em nome de Jesus Nós Nós já Vamos Encerrar E antes De Empetrar A benção Apostólica Eu vou pedir Para que os irmãos Assim que a gente Encerrar o culto Querido As fileiras Lá de trás Possam sair Depois a próxima E a próxima Uma fileira Por vez Para que não Haja aglomeração E quero pedir Para os irmãos Assim que a gente Encerrar o culto Que você possa Sair E ir em direção A sua casa Para a gente Não aglomerar Também na frente Da igreja A pandemia É real Existe E a gente Precisa tomar Todos os cuidados Possíveis Amém irmãos? Vai chegar o dia Que a gente Vai acabar o culto E vamos ficar Aqui dentro Conversando Até uma hora Da manhã Mas ainda Não chegou Então Fileira Por fileira Com calma Sem aglomeração E assim A gente Vai conseguir Continuar Tendo cultos Presenciais Em paz Para a glória De Deus Amém querido Que o grande Amor Do nosso Deus A graça Do Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E consolação Do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Sua família De agora E para todos Sempre Quem crê E recebe Diga amém Vá na bênção Deus abençoe Em nome de Jesus Em nome de Jesus